Eu sou a Jane do blog Coisinhas da Jane. Hoje eu trago para vocês um comparativo de escovas rotativas. Eu tenho duas escovas, aí eu vou mostrar para vocês o que eu acho de cada uma e o que eu acho que a qual compensa mais. Então, se você quiser saber, é só continuar assistindo. E não esqueça já de se inscrever e deixar seu like. Então, a primeira marca que eu trouxe é essa aqui da Mondial. Ela é a escova rotativa Turmaline Infinity On. E a outra escova que eu trouxe é essa daqui da Fiucor Spin On Brush. E assim, o que em preços? Essa daqui custou, da Fiucor custou uns 200 reais, mas se você procurar na internet tem até mais barato. Só que eu acho que não compensa muito, porque dependendo da localidade, você vai pagar tipo 25 reais de frete, 15 reais de frete e numa loja física é 100 reais. Então, você vai pegar na hora, né, a escova. Então, eu acho que compensa mais. Essa daqui você paga em torno de 90 a 120 reais no máximo. Elas prometem a mesma coisa, que é secar, alisar e modelar os cabelos em minutos. A Mondial, ela tem dois sentidos de rotação, o giro de 360, revestimento de cerâmica e 1000 watts. E ela tem ions que eliminam o frio e a tática. Ela tem uma potência de 1000 watts, mais. Inclusive, é até um pouco mais do que a Fiucor. Porém, eu não estou mais usando muito ela, porque eu acho que ela não é tão potente assim. Ela não é rápida. Eu acho assim, que pra cabelos mais finos, ela dá um bom resultado. Ela não é uma escova ruim, você pode comprar ela, que ela não dá problema. A minha, se eu não me engano, já tem quase um ano que eu tenho ela. Ela nunca me deu problema. Ela continua esquentando bem. Só que eu acho que ela não gira muito bem. E outra parte que eu não gostei dela, que ela só veio com essa escova aqui. Então, por exemplo, agora meu cabelo tá um pouco mais curto. Aí, essa daqui, gera uma certa dificuldade pra fazer. Então, esse é um ponto negativo, tá? Mas ela é simples. Você encaixa a escova aqui. Quando ela faz o crack é porque você pode ligar. Ela é 220 volts. Ela não é pesada, ela é leve. Então, ela não cansa tanto os braços e tal. Ela é uma escova boa. Só que pra mim, eu acho que não estava mais compensando usar ela, pelo fato dela não ter uma velocidade tão rápida assim. Então, pra mim... E assim, ela... Por ela ser mais fininha também, a desvantagem dela é que ela pega menos fio de cabelo. Então, eu tenho bastante pra ter um resultado legal. Eu teria que... Eu teria que fazer em pequenas meshes. Isso leva um tempo maior. Então, eu teria que ter um pouco mais de paciente. Tem pouco tempo que eu tô usando ela. Eu achei que o resultado dela fica um pouco melhor. Tanto que a... A mundial... A mundial... É... Eu tenho que fazer ela e tenho que fazer chapinha. Porque ela não dura tanto o penteado no cabelo. então... Eu vou tirar a filco. Então, eu vou tirar um pouquinho menor. E assim, uma coisa que eu achei vantagem na filco também, é que ela é secador também. Vocês estão vendo isso aqui? Quando eu vou ligar as duas pra eu mostrar pra vocês. Tá? Mas é um secador, então por exemplo Você vai pra uma viagem Demora um pouco mais pra secar Mas até seca bem, viu? E aí então você vai pra uma viagem E você não precisa levar o secador A chapinha, etc e tal Você pode levar só ela E a chapinha se você quiser Definir, fazer caixa e tal Mas ela é super prática Então você tem ela Aí ela tem O botão De zero que é Desligado A Temperatura fria Que não gira E a 1 e 2 que é Pra cabelos mais finos Pode usar a velocidade 1 Pra cabelos mais grossos 2, que é a temperatura um pouco mais alta Outra coisa que eu gostei Bastante dela É que ela veio Com esse discusor Então o dia que você quer só usar o secador E deixar seu cabelo um pouco mais Enrolado Você pode usar esse difusor Ela veio com essa escova rotativa E essa proteção Proteção pra cerdas Então isso faz com que ela dure mais Porém ela é um pouco mais grossa que a outra Mas eu achei as cerdas mais finas Então o cabelo Ela consegue pegar mais o cabelo Tá vendo? O cabelo entra mais profundamente E aí puxa com mais força Então o alisamento é mais profundo Eu acho, né? Escova modeladora Que eu estou usando ela pra definir a minha franja Mas ela não é giratória Ela é só modeladora Então você tem que encaixar ela na escova E puxando com o calor Aí você deixa tipo um pouquinho ligado Segura ela assim E vai puxando Que daí ela modela E essa aqui Que eu não usei ainda Mas é tipo uma chapinha Sabe? Que você acopa na escova Não gira também E aí ela tem o grau dela de alisamento Um pra cabelos mais finos Dois pra cabelos mais espessos Três pra cabelos mais grossos Só que eu não usei ainda Aí ela é a mesma coisa Você coloca Você define aqui Qual compensa mais Qual que o seu cabelo consegue entrar mais nela Aí você vai puxando Desculpa Ela vai puxando até alisar Ó Já liguei ela Eu sempre uso Eu sempre uso na velocidade maior Ó Pra vocês compararem, tá? Eu vou ligar ela E só vou girar Ó Ela é bem mais rápida Deixa eu ver Eu vou pegar uma mecha Eu vou pegar uma mecha do meu cabelo Eu vou pegar uma mecha Eu vou pegar uma mecha do meu cabelo 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 Ó, ela tá já na maior potência dela, na última velocidade, que é o 2. E olha o giro dela. É bem mais empadada. E agora eu vou demonstrar pra vocês como que ela não pega, o cabelo não adere tanto. Ah, e a diferença dessa pra outra é que o... Pra fechar ela, pra ela ficar aqui não, porque eu vou ativar aqui em cima. Ela não encaixa aqui embaixo. Ó, tá vendo? Vocês conseguirem observar que ela tem uma dificuldade maior pra pegar o cabelo e o giro dela é bem mais devagar que a outra. Se eu fizer um momento pequenininho, ela fecha que é bem mais. E agora eu vou ativar aqui em cima. Olha aí, um ponto positivo que eu achei da escova mundial é que ela pega a raiz melhor do que a... Filco, porque a escovinha dela é menor. Então, é muito mais difícil pegar a raiz com essa escova Filco. Porque ela não tá ligada. Mas ó, tá vendo? Filco, as cerdas, as cerdas, as cerdas delas são maiores. A da Filco é maior. Então, é isso, gente. O que eu falo? Assim, pra mim, qual que compensa mais? Eu acho que pelo preço, a Filco compensa mais. Por ela ter mais coisas. Porém, pra quem quer só uma escova rotativa, não quer mais nada, tipo difusor, não quer usar ela. Já tem um secador bom e não precisa dela como secador. Então, eu acho que a mundial é ideal. Se você tem um cabelo um pouco mais grosso, mais volumoso, a Filco é ideal. Então, não tem como eu defender uma marca e falar assim, ah, eu prefiro a mundial ou eu prefiro a Filco. As duas são boas, a durabilidade delas são boas. Só que se você fizer uma pesquisa no mercado, a que sai mais é a Filco. Então, ela tem uma durabilidade muito maior. Ela tem uma saída no mercado muito maior. Tanto que até é um pouco difícil encontrar ela em lojas físicas. É mais fácil comprar ela pela internet. Se você for comprar da mundial, qualquer loja você acha. Mas a Filco tem uma certa dificuldade. Aqui na Tuba, quem quiser comprar ela, eu comprei. E nas Casas Bahias, o Shopping Polo. E é isso, gente. Eu estou usando mais a escova da Filco. Porque eu estou achando ela, para o meu uso, para o meu cabelo ser mais grosso e tal. Eu estou achando ela melhor, tá? Mas isso não quer dizer que a mundial não seja boa. Eu estou vendendo ela, inclusive. Eu estou vendendo um pouquinho com dor no coração. Porque eu gosto dela também. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, eu vou deixar um post no vlog com todas as características. Tanto da Filco, quanto da Gama, tá? Vou deixar algumas fotos do meu cabelo, quando eu faço. Tanto da mundial, quanto da Filco. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí, eu vou deixar o meu cabelo. E aí, eu vou deixar o meu cabelo.